Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que é quando eu ficar Com nenhum confinante Tu pode se cuidar de alguém que eu vou te dar Conhecido o ambiente no ar Com toda a vida eu acampar Eu sou o único que é quando eu ficar Com toda a sua verdade E se precisar é só chamar Não preciso de humanidade Eu quero intimidade Eu sou levar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que é quando eu ficar Amigo confinante O pai sempre sabe te aconselhar Mas conhecido o nome e eixo do ar Com toda a vida eu acampar Eu sou o único que é quando eu ficar E se precisar é só chamar E se precisar é só chamar Não preciso de humanidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Ou fazer minha voz Eu quero intimidade E se precisar é só chamar E se precisar é só chamar Preciso te contar a idade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar, eu sou teu pai, é só chamar. 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 Não preciso de comunidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.